A visita dele, né? Finalmente, né? Alexandre. Alexandre Bergamasco. Do Berantes, bem Bruna. Fala perto do microfone. Já cheguei, já peguei a caneca lá. A caneca. Eu falei assim, vou chegar lá, vou falar pra Bruna fazer um logo na caneca. O dia que ele chegou, eu já fiz. O logo já tá aí, né? Bom, vamos lá, Alexandre. Antes da gente entrar em toda a história aí, vamos a tua história um pouquinho. Quem que é o Alexandre? Quem que é? Quem é Alexandre Bergamasco? Quem sou eu, né? De onde vim pra onde vou. Bom, eu sou, na verdade, assim, desde criança, assim, na parte profissional, né? Falando da parte profissional. Puxa um pouquinho o microfone mais pra lá. Desde a... Tá bom aqui? Tá, tá ótimo. Desde criança, eu sempre gostei de desenhar, né? Sempre fui... Sempre adorei desenhar na escola. Sempre gostei de... Aquela coisa de desenhar professor, de fazer caricatura das pessoas, de ir em casa. Meu hobby sempre foi desenhar, né? Aquela coisa de estar na casa da avó e a avó sempre tem lá o papel com a caneta pra eu estar sempre ali fazendo meus desenhos. Daí, quando eu atingi a fase mais, assim, da adolescência, aí eu ficava pensando que profissão que eu vou fazer. Ou eu vou sair na rua desenhando as pessoas, ou eu vou ter uma outra profissão que dê pra usar pelo menos os meus traços, né? E aí eu descobri a publicidade, né? Porque a publicidade, ela tem vários campos, né? Então, eu foquei mais... Lógico, eu fiz a faculdade de publicidade em Rio Preto. E aí eu fui aprendendo em qual área que eu poderia seguir pra usar, pra usar, assim, assim, meu talento do desenho. E eu foquei mais em ilustração, né? Porque em publicidade você pode usar muita ilustração, dependendo da campanha. E eu me especializei em logotipo. Legal. Você, a família sua é daqui de Olímpia? Sim, meu pai, meu pai é de Olímpia. Minha mãe é de Jundiaí. Ah, tá. E você sempre morou aqui? Eu vim pra Olímpia em 87. Em 87. Porque como meu pai é daqui, meus pais fizeram faculdade em São Carlos, de educação física, se conheceram lá. Aí meu pai foi morar, é... Casaram, foi morar em Jundiaí. E quando eu tinha 11 anos de idade, em 87, a gente veio pra Olímpia. Então, passou a infância aqui. Pois é. Passei a infância aqui. Então tá. Pode falar. Não, daí eu fiz a faculdade em Rio Preto de publicidade. Depois eu fui pra São Paulo. Eu fiz uma pós-graduação em marketing, né? Pra entender mais do meu negócio, né? Porque querendo ou não, publicidade, é importante que se tenha estratégia. E a estratégia você vai aprender em marketing. Aí eu fui pra São Paulo. Agora, nesse tempo todo, mudou muita coisa também, né? Você acabou estando, vivenciando a sua arte e a sua profissão num momento de ebulição, de revolução da sua própria área por causa da internet, né? Exatamente. Então, eu gostaria que você falasse pra gente qual foi esses momentos que mais te marcaram nessa evolução. Porque, assim, na verdade, você pega assim a propaganda ali que deu um boom na década de 80. Você pega o... Porque naquela época, não sei se você vai lembrar da agência W Brasil, do Austin Oliveto, tem ali as agências, a África e a DM9, do Nizanguanais. Então, quando eu comecei a estudar publicidade, isso aí foi... me formei em 99. Não tinha internet ainda. Era internet de escada, tava começando ainda. Só que naquela época, a gente era... a gente assinava aquela revista Meio Mensagem, que tinha... falava mais sobre as fofocas da publicidade, né? E ainda era muito forte essas campanhas de televisão. Também conheci a Meio Mensagem, recebi muito tempo. É, né? É antigo isso. E naquela época, a gente, como a gente estudava publicidade, a gente, né? A maioria do pessoal da faculdade assinava pra entender mais do que se trata, né? Põe a câmera lá. É, vou pôr. Ah, não tá a câmera? Ai, meu Deus! Desculpa, gente, tá, Alexandre? Porque sabe o que? Aqui é o seguinte, é um senhor de idade como eu, entendeu? Fazer a... o DJ aqui, né? Tem que mexer com tudo ainda, tem que pensar... A produção ao vivo, né? É ao vivo, como ao vivo. Ao vivo é... Ao vivo é... tem que fazer, não adianta. Mas tá aí, quem não viu, vamos voltar, né? Pra ver aqui, olha lá. Quem não viu... Esse é o Alê! Esse é o Alessane Bergamo. Eu não tava aparecendo, é isso? Não, tava só nós dois, é. Ah, entendi. Você falando, a gente não tava aparecendo. Aqui a gente só... Mas tá bom, agora vamos pôr os três de volta aí. Bom, é... Mas assim, em termos de internet, e nessa época que você fez, o que tinha era papel, né? Era papel, era rádio, era televisão, já tava começando, né? Tanto é que naquela época, quando a gente estudava, né? As aulas que a gente tinha, é pra... É pra... É pra fazer... Trabalhar em agência e as artes eram feitas à mão, né? Mais na década de 70, no início da década de 80, aí que começou a internet. E aí, quando eu fui pra São Paulo, eu trabalhei quatro anos e meio na Unimed, no marketing lá da Unimed. Então, ainda bem que eu aprendi tudo lá. A desenhar... Eu já desenhava, lembra quando começou o computador? Antes da internet, tinha aquele paintbrush. Esse eu não conheci. Ah, você conhecia sim, porque você é mais velho que ele. Mas o paintbrush eu não conheci. Eu já comecei... Quando eu comprei meu primeiro computador, foi um 386. Não, XT. A internet ia demorar pra caramba, hein? É, eu comprei meu primeiro computador, comecei a fazer jornal, foi... Eu comprei dois XT, uma impressora laser. Ah. E começamos a fazer o jornal aqui. Eu acho que a gente era o único, no Brasil, que fazia o jornal no Vegetal e rodava no Offset, porque o Diário da Região tinha acabado de comprar o Offset. O engraçado é que eu peguei bem essa transição do papel pro digital. Olha que engraçado, você tava falando do computador, desse que foi, acho, um dos primeiros. Eu, quando eu tinha 15 anos, eu trabalhei na Acton, aqui. E era um computador só pra empresa inteira. E eu desenhava peça de trator naquela época. Então, a gente desenhava na prancheta com lapiseira, com régua de escala e tal. E era um computador na empresa só. Nossa, que diferença. E falando dessa questão da transição... Só pra lembrar, as pessoas devem conhecer. Eu, quando eu montei o primeiro... Primeira... Minha primeira sala de informática aqui, esses dois XT, um... Tinha 20 MB o HD dele. Era desse tamanho. A hora que a máquina entrava, parecia um Volkswagen, entendeu? E o outro tinha 30. Um de 20 e um de 30 MB. Não sei se era 30 ou 40, coisa assim. Mas... E as fontes? Eu passei com as duas máquinas ligadas... 48 horas seguidas pra gerar um corpo 30, que eu ia usar como titulagem. Um corpo 18 pra subtítulo, um corpo 10 e um corpo 11. 48 horas pra criar a fonte. Hoje você pega um arquivinho, TTF, PS, qualquer coisa lá de 48K, né? E joga. E se colocar... Tem nada mais que um 20 MB? Não. Nem pendrive, você acha? Não, não. Pendrive já... E era tudo, toda a informação ali, né? Eu peguei o começo do DOS, o final do DOS e o começo do Windows. Porque o programa que eu conheci a usar, chamava PageMaker, ele era... Você tinha que instalar o Windows no DOS, entendeu? Pra poder instalar o PageMaker. Foi... Eu comecei a fazer o jornal aí, né? Nossa, e era desse jeito mesmo. Engraçado que, assim... Eu lembro que em 2003, ainda, que eu trabalhava na empresa lá em São Paulo, a gente tinha muito... Usava muito de sketch. O que que eu fazia? Eu pegava... Agora você foi fundo. Eu pegava uns 10 disquete, entrava lá, salvava as imagens. Nossa, época do disquete. Gente, vocês estão no arco da velha agora. Não é da época da Bruna, né? Não, mas eu lembro do disquete. Eu peguei no finalzinho. Não, a Bruna é 10 anos mais mal. 45 tem ele. Eu tô com 47. É a idade do Sassá. É, o Sassá tem o marido, né? É. É, eu fiz tiro de guerra com o... Você tá mais velho que eu, porque eu tenho que entender isso. Ah, pronto. Em cada perna. Em cada perna, é verdade. Bom, mas e aí, o digital, qual foi o pulo aí pra internet? Porque de repente surgiu o vídeo que você ficou mais fácil de fazer, né? Antigamente o cara ia filmar um propaganda de 30 segundos, você filmava meia hora e aquelas câmeras desse tamanho assim, né? E pra filmar, pra dar qualidade. É, não só em vídeo também, mas como em foto, né? É, tinha filme, né? As pessoas não sabem o que é isso, mas a própria produção do coisa ali, não tinha ainda o digital, não dava pra você produzir num XT, era vídeo, era fita, né? Era uma fita assim de celofane, né? Sei lá qual o material dela, no negativo, depois você ampliava, ixi, era um... Na faculdade, a gente aprendia a revelar foto, tinha laboratório, que é laboratório escuro, que a gente revelava, tirava foto naquelas máquinas. Aqui em cima era um... Aqui, né? É. Então, é verdade, se você trabalha um tempo de jornal, você sabe melhor que eu. Mas na faculdade, a gente aprendia a tirar foto naquelas máquinas mais profissionais, a gente tinha que revelar o filme primeiro, naquelas coqueteleiras, que você ficava... É, eu conheço. Tinha que rodar 80 vezes pra direita, 80 pra esquerda. Era o revelador, depois passava um fixador nele, né? É, então, primeiro revelava o filme, no escuro, depois você pendurava os filmes no varal, depois você pegava os filmes, esperava secar, aí você ampliava, tinha um ampliador que colocava o filme aqui, ampliava embaixo, tinha aqueles papéis de foto, batia, tinha que fazer tudo no escuro. Era uma foto, uma amplificada. Só aquela luzinha azul, né? Depois você pegava esse papel, que não tinha, você não via nada ainda, e colocava, tinha três tanques, você jogava primeiro num tanque, tinha que ficar mexendo com aquelas pinças, né? Aí revelava. Era um banho nele. Aquela química que tava no primeiro tanque, revelava a foto. É uma emoção no papel, né? Depois colocava o fixador. É, fixador que eu tô falando. É, fixador. O fixador, uma vez acabou, eu tive uma amizade com um cara que era fotógrafo, e ele me ensinou muita coisa, ele se chamava Luiz Jacaré. Ele era um gênio, cara. E uma vez acabou o fixador, ele falou, vai lá na sua casa, pega um vinagre. Nós fixamos o filme com vinagre. Deu certo? Deu certo. Olha só. Porque é o ácido, acho que é ácido não sei o que lá. Tem o mesmo ácido no fixador, só que de outra forma, outro estágio, né? E a gente fez isso. Outra coisa que eu me lembro é que a gente, pra fazer o jornal, não tinha fotolito, não era como hoje. Você fazia um clichê. Você já ouviu falar do clichê? Você chegou a ver o clichê? Eu ouvi falar do clichê. Então, o clichê o que que era? Era uma placa de metal, no mesmo processo da fotografia, só que você fazia numa placa de metal, e ao invés de você fixar ali a emoção das cores, era um ácido que comia o metal. Então, aonde tinha passado mais luz, comia mais, então dava fotos, entendeu? Isso era o processo do clichê. Aí, quando passava tinta em cima daquele latão, pegava mais tinta, onde estava mais liso e menos tinta. Então, aí, no papel, transformava em foto. Olha só pra hoje. Você pega uma foto, já está lá. Não, você imagina o valor que tinha um fotógrafo naquela época. Era muito caro. Imagina a revolução que o Photoshop fez. Aí, eu também tive que aprender. Aprendi meio que na marra, mexer no Photoshop. Aprendi brincando. Eu só sei o que é trivial pra mim, mais nada. No que passou, eu já não sei. Não, mas você mexe bem. Eu vejo você fazendo as artes aqui, né? Mas é só o feijão com arroz. Feijão com arroz, né? Tem que ter uma possibilidade de você fazer um monte de coisa, né? Engraçado que pra eu aprender a mexer... Photoshop é uma coisa, né? Mais edição de foto, pixel. Agora, pra eu usar software pra desenhar logotipo, ou desenhar qualquer ilustração... Olha que engraçado. Quando eu trabalhava na Unimed, eu era responsável por dois sites. Tinha um portal com vários sites. Eu era responsável pelo site infantil, que eu fazia desenhos, né? Um quadrinho também. E aí tava na moda, não sei se você vai lembrar, daqueles cartões virtuais que você mandava por e-mail. É. E eu aprendi a desenhar e animar. Fazia animação. E do próprio software, que chama Flash, tem uma ferramenta muito boa de desenho. E eu me dei muito bem com essa ferramenta. Hoje em dia ninguém usa Flash mais, mas eu tenho software e uso só pra desenhar. Porque é vetor, entendeu? Eu conheço Flash. Mas é um negócio fantástico, né? A gente reviver esse passado. Porque hoje as pessoas pegam e tá tudo facinho, né? Tudo fácil e tal. É, hoje tudo fácil. Qualquer um. E a inteligência artificial, o tal do... Você fala lá, ó, eu quero uma imagem assim, 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 assado. Vai lá o programa e te desenha a imagem. Então, mas justamente o foco do Alexandre é justamente esse. Porque foi a nossa primeira reunião aqui, eu não esqueço. A gente conversando a respeito de logo, de identidade, essas coisas. Ele falou pra mim, Bruna, é muito engraçado. As pessoas às vezes falam assim, ah, mas eu queria meu logo igual esse que eu achei na internet. Uai, mas então não é difícil. Você não quer desenvolver um logo. Você não quer, porque atrás de um logo tem uma história, né? Às vezes eu dei muito trabalho pra ele por questão disso. Porque eu pensava uma coisa... Nossa, não tinha dia. Era sábado, domingo, à noite, feriado. Alex, você tá aí desse jeito. Domingão, tinha que acordar pra atender a Bruna. É, complicado. Não, porque é interessante, porque... É, logotipo também, né? Tem um universo muito profundo. Quando você for começar a falar de vários valores que tem em um logotipo. Então, mas assim, quando a Bruna falou sobre o pai e filha, eu falei, nossa, que legal. Porque eu consumo muito podcast hoje, né? Eu assisto vários. Eu acho um formato muito bacana. Pra quem sempre teve rádio, né? Começou a rádio ser transmitida, né? Em câmera, na internet. Então, eu acho que é... Ainda mais pra vocês, que você sempre foi, né? Falou de notícia. Então, o podcast jornalístico, né? Mais ou menos isso. Que eu achei uma ótima ideia. E aí, veio na minha cabeça. Não que seja regra usar formato neon em logotipo de podcast. Mas, usando esse formato mais estilo neon, faz lembrar de podcast e de rádio. Eu não sei se... É que eu não quis colocar muito... Coloca aí a foto que eu te mandei no WhatsApp. Cadê? Porque aí é mais fácil pras pessoas irem entendendo também. Você colocou no WhatsApp? É, uai. Essa? Não. Não? Eu te mandei mais pra frente. Te mandei todas. Vixe. O logo só do... Qual? Primeiro aí, ó. Essa aqui? Essa aqui, é. Aí, deixa eu colocar lá. Que, na verdade, aqui antes era cidade em destaque, né? É, nós virou... Olha lá. Tá no ar. Todo mundo já tá vendo ali do lado esquerdo abaixo. É, mas não foi apresentado ainda. Mas você pode falar, agora que tá lá no... É, então. Aí a Bruna me falou um pouco sobre, né? Que eu... Olha que coincidência. Vou falar da coincidência. Há uma semana antes da Bruna entrar em contato comigo, eu tava assistindo, porque eu tava vendo, tava pesquisando sobre o filme que fizeram aqui. Porque ele é ator. Vou falar sobre isso também. Tá marcado pra falar sobre isso. Aí eu vi lá os produtores, né? O D'Angelo e o outro. E aí eu vi, falei, nossa, mas eu não conheço. Falei, o Arantes eu já sabia, mas não sabia que ele tinha uma filha. Nossa, a Bruna é filha. Eu achei interessante esse jeito, né? De pai e filha, porque... Trabalhando num podcast. Eu achei a Bruna, assim, com um perfil, assim, engraçado e tal. E aí, ficou por isso mesmo. Daí a Bruna, uma semana depois, entrou em contato comigo. Falei, nossa, acho que é aquela mesma Bruna lá. Coincidência. Coincidência. Aí eu já conheci o marido dela, enfim. Aí ela falou sobre o podcast. Falou um pouco sobre a questão do pai e filha, que eu acho que é um ponto positivo pra colocar ali, né? No conceito do logo. Na verdade, o nome não ia nem ser pode pai e filha, né? Ia ser o cornetão do Olímpia. Aí eu falei pra ele, assim, mas... Tinha essa sugestão do pode pai e filha, mas eu não... Ele falou, é, assim, sim. Porque tem até duplo sentido, né? Pode um filho trabalhar com pai, né? Ele ainda me fez uma pergunta aqui. Ele falou, mas a hora que desligo os microfones, vocês são desse jeito mesmo? Vocês puxam o cabelo um do outro. Eu falei, é tudo real. Porque é difícil hoje você encontrar um filho trabalhando com o pai, né? Então, a pegada foi justamente essa. É, porque o primeiro passo, vocês já deram que é essa... Essa questão, né? Tipo, do pai e filha, né? Se darem bem e não trabalham. Ainda mais em rádio. O azul foi trabalhado em cima da questão da cor do jornal, né? Sim. Aí ela falou, como o logotipo de vocês, que é o mais antigo da folha da região, já tem esse azul, eu falei, é, vamos manter o azul. Né? É claro que eu coloquei ele num tom mais escuro, pra dar um contraste com os elementos da frente. Que é o microfone e as duas cornetas. Eu até achei legal por ser duas cornetas. Se fosse uma corneta e o microfone, não ia ficar simétrico. É. E a simetria, ela também. Eu, particularmente... Mas são dois cornetando, né? É, então. Dois cornetando. Isso que é legal. Porque o logo já fala, pode pai e filha, que são duas pessoas, e uma corneta pra cada um. E o elemento principal no centro do logo é o microfone. O microfone, né? Tem que ter, eu acho, no logo de rádio. Eu, a princípio, eu fui contra esse pó de pai e filha, porque eu queria pó de pai e não a filha, entendeu? Ah! Pode papar sentindo. Mas não teve jeito. Aí a família toda se reuniu. Aí o logo que ele falou do jornal, só que é o contrário, né? O azul é a letra e é... É, esse daí é o contrário. Aqui as cores. As paletas, é. Aí surgiu o... Mais ou menos seguindo o mesmo estilo, né? Do... De papo com o Bruna. É, que é o... Era o quadro que eu já fazia no meu Instagram. No Instagram, né? E aí foi seguindo, por que seguindo mais ou menos a estética do pó de pai? Qual foi? É, porque... Pra questão de as pessoas baterem o olho e lembrarem que faz parte da mesma empresa, né? É da mesma... A mesma fonte, né? Que é essa fonte... Neon. Neon. E esse estilo mais arredondado de letra, né? Dessa tipografia diferente. Só ali, só no cornetão olímpico é que ele tá preenchido, não tá no contorno. E esses balõezinhos. Eu até falei, nossa, Bruna, eu tô pensando em alguma coisa que lembre conversa, papo. É. E eu falei, ah, balãozinho, né? É. Aquela coisa que as pessoas lembram de história em quadrinho, balãozinho. Aí eu coloquei os três balõezinhos no meio. Você vê que tem três ali, né? O verde, o... O azul escuro. O azul e o azul claro. Na verdade, tudo é uma questão de linguagem, né? Eu descrevo, tento descrever a realidade com palavras, né? E você com gráficos, com desenhos, com traços, né? Sim. Mas é tudo uma questão de linguagem. Totalmente. Porque a comunicação é a mesma. Você tem uma ideia que você vai ter que passar. Você tem que criar primeiro, refletir uma ideia, pra depois você transformar ela em arte, não é isso? É, e é interessante a gente conhecer primeiro qual que é o público-alvo. É. Qual que é a sensação... Aí tem que ter a noção de marketing. Porque é que assim, publicidade, ela tá dentro do marketing. Marketing, o que que é? Estratégia de venda. Estratégia de venda é psicologia. Então você tem que entender o que que a pessoa... Qual a sensação que ela vai ter ao se deparar a primeira vez com... Na verdade, o significado de marketing é mercado, né? O literal, né? Isso, é mercado. É mercado, é mercado. Mas hoje em dia você vê, por exemplo... Não, não fala o significado da publicidade, fala o significado da palavra. Ele até me usou um exemplo, porque a gente teve até alguns choques em relação aos lobos, né? Porque eu falava, mas por que assim simples, né? Eu não tô entendendo. Aí você teve que dar aula. Aí ele me dava uma aula explicando o motivo. E que quanto menos é mais. Aí ele foi até me dar um exemplo do lobo da Erin. Porque o lobo, ele tem que ser criado com o objetivo da pessoa bater o olho e já lembrar sem ter o nome, entendeu? Eu vi os dois negócios da Erin e você sabe que é Erin. Você viu o sinal da Nike e você sabe que é Nike, entendeu? Então tem que ter menos informação pra ter mais visualização. Exatamente. É o objetivo de uma marca, né? Você vê as marcas, não precisa necessariamente usar... Coca-Cola é uma letra só, né? É só uma palavra. É uma tipografia que até hoje usa e é muito forte, né? Então se você for tirar, se for mudar, é como se fosse uma agressão. Tenta até imitar a letra dela, né? Você vê que tem várias fontes que você instala no computador que são baseadas nela, né? São baseadas na letra da Coca-Cola. Tem. Mas é difícil, né? Você vê... Às vezes você pega uma logo que é conhecida, você joga no Google, escreve lá, digita lá, evolução da marca. Você vai ver o tanto de marca famosas, por exemplo, você pega a da Shell, você vai lá ver a primeira até a última. Você vê o tanto que foi mudado, mas sem a gente perceber. Porque não pode dar um choque, não pode dar um impacto, é porque é um ponto negativo. Porque você muda alguma coisa no logo, a pessoa fala, ué, o que aconteceu? Mudou o dono, mudou a qualidade, então você tem que ter muito cuidado em mudar a marca. A influência dessa, da personalização da marca, a influência do comerciante, do industrial, pensar nessa questão da personalização da marca e na questão da identidade. Qual é a importância disso? O cara tem uma marca marcante. É, aquilo que eu... Primeiro tem que ter o negócio, né? Porque assim, você tem que resumir, por isso que é um trabalho, um trabalho artístico mesmo e psicológico, porque você tem que resumir no logotipo tudo do que se trata da empresa, produto e serviço. Logotipo é a representação da própria empresa. Representação de tudo ali e causar uma sensação, né? Porque, por exemplo... E vontade de consumir. É, eu vou num restaurante, primeira vez que você se depara com a fachada ou com a propaganda, com o logo, o logo já te passa uma sensação. É. Né, porque é psicologia, porque nós temos... É uma venda sublinear. Sim. A mensagem sublinear é importante, tanto é que existem vários logos com mensagens ocultas, que é muito interessante. Por exemplo, o logo da Apple. Existe uma mensagem subliminar muito interessante na Apple, no logo. Que é a maçã comida lá. Na verdade, é. A mensagem subliminar nem é a maçã, e sim a mordida. Porque mordida, em inglês, é bite. Né? Bite. E bite também é... Desejo. Bite é... Unidade de medida na... Medida da... Na informática. Na informática. Então, o designer, que é o Rob Janoff, ele pegou essa ideia, ele brincou com a palavra bite, e colocou a maçã mordida. Poderia ser qualquer fruta, ou qualquer... Mas a mordida que é o importante. Eu já tinha tido uma versão dessa, do emblema da Apple, porque a mordida na maçã causa a sensação de desejo. Então, você compra o celular pelo aquele negócio de... Ai, é status, eu quero. Então, você causa o certo desejo em ter, né? Então, eu já tinha ouvido o outro lado também. Esse eu não conhecia. É, e lógico, assim, o designer, ele passa um monte de coisa na cabeça dele. Essa questão do desejo que você falou agora, eu não tinha pensado. Mas, com certeza, ele deve ter pensado algo, não só na mordida, mas sim. A base da economia, a base do mercado é o Eros, que é o amor do Platão, que é o desejo. Você deseja sempre o que você não tem, nunca o que você tem. A partir do momento que você tem, você parou de desejar, você vai desejar uma outra coisa. E isso move o mercado. Então, por isso que o Marx tem que trabalhar com o desejo. Porque ele trabalha com uma forma mais primitiva de amor, que tem em todos os animais, praticamente. Que é o desejo, todos os animais racionais, né? Que é o desejo, entendeu? Então, eu desejo, eu passo na frente da loja, eu vejo aquela sandália. Eu, como tenho que trabalhar o expurgo do desejo, eu ando de short, de chinelo, de coisa. Mas, porque eu sou filósofo e eu sou contra isso. Eu sou contra o Deus mercado, né? E trabalho dependendo do Deus mercado. Porque todo trabalho, né? Ele surge disso. Mas o cara passa lá na vitrine e vê uma sandalinha, ele fica lá desejando aquilo. Não, então, vou economizar esse mês e tal, e vou fazer uma prestação, vai lá, põe a sandália no pé. Acabou, ele tem que ter um outro desejo. É isso que move o mercado. Por isso que o marketing, você tem que trabalhar com o desejo. O marketing é também criar necessidade no consumidor. Isso. Por exemplo, você vê, o mercado surge com a Revolução Industrial, né? Antes eram os artesões que faziam as coisas. Mas surge com a Revolução Industrial. O que a indústria tem que fazer? Ora, se ela produz coisas em massa, ela tem que criar moda. A moda é uma necessidade do mercado. Se pegar os quadros antigos, você via aquelas mulheres opulentas. Pega os quadros antigos. A beleza era a mulher que tinha curvas, né? Hoje não. Hoje a beleza é a tábua, né? É a reta. Que vai contra a estética, né? A estética filosófica. Porque não tem nada de belo numa reta. O que tem... É a curva. Você descreve uma reta. Você consegue escrever uma folha de papel falando sobre uma reta? Eu já tentei fazer esse exercício. Escrevi meia folha. Mas sobre uma curva, você escreve a página inteira. Verdade. Entendeu? Sim. Então, o princípio da estética é esse. E é isso. Cria-se moda. Então, a mulher tem que ser magra, né? É o padrão, né? O padrão tem que ser magra. Você já pensou se eles forem fazer roupa pra mim? Só pra mim? Não tem jeito. Porque quantos na situação eles têm que fazer com que eu emagreça pra entrar nos padrões. No padrão. Porque eles vão produzir em série, né? Lembra do Chapman? Aquele filminho do Chapman? Lembro. É uma crítica absurda à questão da produção em série. Então, você produz em série... Tempos modernos, né? O filme. Se eu produzo em série, eu tenho que ter um padrão. Então, eu crio a moda. Isso. E aí, todos nós somos programados pra isso. E a publicidade, ela tem uma função fundamental nisso. Porque é ela que cria a moda. É ela que garante o funcionamento do mercado, que eu chamo de Deus Mercado hoje. Porque é o que todo mundo segue, né? Não é tanto Deus que todo mundo acredita, mas é o Deus Mercado. Que segue. Todo mundo segue o Deus Mercado. Se você pegar qual é o seu plano futuro, você vai ver que tem coisa material nele. Eu desejo um carro, eu desejo isso, eu desejo aquilo, né? É, porque o medo da pessoa, na verdade, se for ver, é o maior medo, assim. Um dos maiores medos é não ser aceito. Também. Mas é o trabalho do desejo. É o trabalho do desejo. Então, se ela não consumir aquilo, se ela não tiver, inconscientemente, ela não vai ser aceita pelo grupo. Isso. Então... Isso aí é o fomentar o desejo. Você tem que trabalhar os aspectos pessoais de massa, né? Tem que trabalhar o inconsciente coletivo. Tem que entrar nesse inconsciente coletivo. E aí, você vai ter que saber quais são as emoções principais que aquela sociedade tem. O marketing aqui não é o mesmo marketing da Arábia Saudita, não é o mesmo marketing da África. É, porque a cultura é outra, né? É outra. Então, você tem que ter... E aí é que está a cultura, a cultura, a moral e a cultura são os dois elementos básicos de qualquer sociedade que fazem ela ser evoluída ou não. Porque se você pegar, por exemplo, pode falar do que for. Estados Unidos é uma potência? Você é. Mas vai conversar com o americano para você ver. O nível, limitação deles é... Eles são tecnicistas. Eles têm informação sobre a área deles. São especialistas. Mas não se conhecem. Eles não são seres humanos. São robôs criados para o mercado de consumo. A gente já vai na Suécia, por exemplo, você fica com raiva. Porque lá, o casal, depois dos 50 anos, separa. Separa de casa, mas não separa o casamento. Que é para um não dar trabalho para o outro. Que é uma questão da empatia. Aí você já vê que vem da cultura, você entendeu? É outra coisa, né? Então, lá você vai falar, é um país que tem rei e tem social-democracia. Como você pode isso, entendeu? É. Não é? Exatamente. Está tudo ligado aí. Está tudo ligado. Está tudo ligado. Ó. E aí, também... O entrevistado é você. É uma aula de filosofia. Depois ela me pega. Levo cada dura. Ameaça me mandar para o abrigo. Você não sabe quanto é duro. Deus está vendo. Ó. Depois da criação... Ó, eu não quero dizer que o abrigo é ruim, né? Mas é que eu sou jovem ainda para ir para lá, né? E ela fica me ameaçando. Eu falei, nunca deu. Depois da criação dos logos, eu dei mais trabalho. Perdeu o rebolado. Perdeu o rebolado. Dei mais trabalho para o Alexandre. É mesmo? É mesmo. E aí? Aí, eu pedi para ele desenvolver a nossa apresentação dos nossos veículos, né? Então, é tudo com modernidade. Então, apresentou. Mostra aí também, né? O que a pessoa tem que entender é que essa é a verdadeira identificação visual, né? Sim. Você vai pegar, mesmo na apresentação que ele vai apresentar... Eu te mandei também. Você mandou aqui, ó. Mandou agora? Mandei. No da frente. Vai para trás. Essa é a capa. Essa é a capa. Mas como que eu faço para não dar... Fecha aí. Está em PDF, né? Aquele... Está. Tem que abrir em PDF, né? Não, eu te mandei aí. Então, espera aí. Deixa eu sair daqui. Ai. É esse? Não, é esse. É esse? Não. Vai para cima. Abre aí. Esse aqui? É. Então, o que eu estou querendo dizer é... Ah lá. Só que agora aqui está grande, né? Deixa eu ver se eu tenho que diminuir. Colocar 50%. É. Cadê? Onde é que está o porcento aqui? Opa! Está dando microfonia. Não. Não é localizar. Opa! Abaixa um pouquinho a introdução. Ali embaixo. Aqui? Aqui, né? Aqui, ó. É. Aí, ó. Isso, né? Aí o Alexandre desenvolveu essa apresentação para a gente de todas as nossas mídias, né? É. Os principais, que são as tradicionais, né? Que é a mídia jornal impresso, a mídia rádio. Aí vem o Pó de Pai e Filha, que é esse programa, justamente. E... O meu quadro no Instagram. Com a Bruna, que é o quadro dela no Instagram, né? Vamos ver se o trem é baixo aqui agora. Aí, ó lá. Aí vem a apresentação. Do jornal. Do jornal, mostrando... Ô, deixa eu ver se eu estou mostrando lá também, né? Que não? Não tem os dias ali. Ó lá, não estou. Ô, meu Deus do céu, viu? Rapaz! Ó lá. Agora sim, vamos mostrar de novo. Ó lá, os quatro logos, né? Aí depois vem a apresentação do jornal. Que também aí, na apresentação do jornal, já mostra também a modernidade, né? É o tradicionalismo com a modernidade. O azul está escuro aqui, mas eu não sei porquê. Mas não é tão azul assim. É assim que... É azul escuro. Mas esse aqui está parecendo preto. É, eu peguei o mesmo tom do azul. Então, mas está parecendo preto esse, né? É que eu acho que é o... É a luz mesmo. É a luz do monitor, é. Aí a apresentação da Rádio Cidade, você tirou foto desse radinho aqui? É a modernidade. Você tem esse radinho lá? Tira foto do meu rádio. Não, eu peguei no Google mesmo. Ele tinha que ter desenhado o radinho. Tinha que ter desenhado o radinho. Aí aqui o pó de pai e filha, né? Com a foto tradicional da Bruna berrando na minha orelha, né? E aqui o da Bruna. Olha, aqui o da Bruna parece a princesa ali, ó. E aqui eu acho que é coisa... Aí que é a modernidade. Porque você está no PDF, clica ali, você vai na Bruna, vai direto. Vai no WhatsApp dela, vai no pó de pai onde a gente está aqui, e vai no site do jornal, né? E esse aqui do jornal é no Instagram. No site também. No site do Instagram. Como é que fala no Instagram? É página? O que é que fala no Instagram? Perfil, né? Perfil, né? Então, parabéns, Alessandro. E eu acho que você tem que, antes da gente entrar num assunto fora do marketing, né? Entrar na tua outra área aí. E eu acho que você devia fazer um jabá pra você mesmo aí. Como que o pessoal liga pra contratar você? Um jabá, tá. Ó, se for abrir um negócio novo, fala comigo. Melhor jabá impossível, gente. É, é o meu Instagram, camaleão, underline... Camaleão? Por que camaleão? Por que camaleão? Porque eu pensei assim, falei, bom, eu queria... Na verdade, sim, eu gosto de marca que tem nome de bicho. Isso aí, eu acho legal, interessante, chama atenção. E bicho já tem no nosso inconsciente, né? Então, já é um ponto positivo. E como a publicidade, você se adapta, né? A minha profissão, a gente se adapta ao briefing do cliente, que na verdade é a ideia do cliente. Você meio que tá num ambiente ali com ele, entendendo, né? Você entra naquela sintonia ali, naquela frequência vibratória do cliente, que é o ambiente. Você se adaptou ali. Eu pensei, qual bicho que se adaptaria a um ambiente? O camaleão, né? Porque o camaleão, ele se adapta, né? Ele, sei lá, tá no fundo colorido, ele vai mudando de cor. Aí eu fiz... Pra enganá-los, as presas, né? As presas, né? Que não é o seu caso! Não é o meu caso! Não tem concorrente, minha concorrente aqui também é limpa. Com isso tá tudo certo. Mas aí, o cara, então, procura você no Instagram, o que mais? Instagram, no Instagram mesmo. Eu tinha site uma época, hoje eu não trabalho mais com site, mas é só entrar lá no camaleão underline design, que ele pode mandar ali uma mensagem pra mim ali mesmo. Ou o meu WhatsApp também tem ali no... Tem no próprio... Na bio ali, no Instagram. Legal. Sim. E lá, inclusive, vocês vão poder conhecer alguns logos famosos... Alguns trabalhos, né? Alguns de Olímpia que ele fez também, que as pessoas batem o olho e já sabem o que que é, né? E tem os destaques, né? Que eu coloquei ali lá na parte de cima, que são... Tem os logotipos. Eu também trabalho com... Eu comecei a fazer umas artes com giz também, pra amigos e também, de vez em quando eu faço um trabalho desse, porque eu também desenho muito à mão. Trabalho com adesivo, eu fiz muito também, caricaturas, ilustrações. Eu já fiz bastante ilustração pra... Ainda faço, né? Pra... Como é que é o nome? Me fugiu agora. Pra capa de música, no Spotify. Pro Spotify. Faço também esse tipo de trabalho. Identidade visual de empresa também, né? Porque às vezes o cliente, ele vem atrás de mim pra... Ele quer a identidade visual, que é o logo, mas eu acabo fazendo as outras... É porque a identidade visual não é só o logo, né? Ele vai ter que usar... São cores também, né? As cores, tudo bem. Porque às vezes, por exemplo, ainda se usa, não tanto, a papelaria, né? Que a gente fala. Por exemplo, médicos usam muito ainda, clínicas, assim, papel timbrado, pasta, receituário, fachada, né? Tem parceria com umas empresas que faz fachada, entendeu? Então, faz toda a identidade, né? Como seria o meu logo na fachada? Como seria no papel? Aí faço também algumas artes de Instagram, pra stories, feed, né? E hoje em dia também a ferramenta Instagram é uma das melhores, né? Nossa! Nem precisa de site mais, eu imagino. Antes da gente entrar na parte da arte, da representação, que é o outro camaleão que você é, eu gostaria de perguntar pra você, se essa identificação visual que você está dizendo toda aí e tal, qual o nível que precisa disso? Todo mundo precisa? Até um comércio pequeno precisa disso? Sim, dependendo do público dele, né? É o público mais importante. É ele que você tem que, você tem que mexer com a sensação que ele tem, né? Então, é importante. Às vezes você pega um barzinho da esquina, se tiver um logo ali, tiver uma identidade visual, tiver... É claro que vai associar a imagem ao serviço, né? Por exemplo, o que mais conta é o atendimento e o produto, né? Ele tem que ter uma coisa boa pra vender. Um botequinho de esquina, pode estar lindo, maravilhoso, mas se a cerveja não for gelada, aí já queima o fio. E ao contrário, se você tiver uma cerveja gelada, você pode reforçar que é, né? Eu conheço, não vou citar, não vou fazer propaganda, mas tem um amigo meu que tem um bar aqui na esquina, por acaso ele chama Bistinga, ele é conhecido por causa da cerveja gelada. Exatamente, e meu pai é freguês lá. Ele é conhecido por causa da cerveja gelada, o cara vai lá porque lá ele sabe que ele vai tomar uma cerveja. Ele se especializou em gelar cerveja. Então, você vai lá, não tem até nem muita coisa não, é cerveja, algum salgadinho, alguma coisa, né? E ele tá lá, há quanto tempo tá o Bistinga ali, pelo amor de Deus, o Bistinga ali tem... É o Juninho, Juninho, né? Porque ele é júnior, então eu chamo ele de Juninho. O Juninho tá ali faz muito tempo o Bistinga. Mas é a cerveja, quer tomar uma cerveja gelada? É no Bistinga. Ali é o ponto, né? É o ponto. Ela não congele, nunca te dá uma cerveja congelada, mas ele te dá a cerveja na proximidade do congelamento ali, né? Exatamente, é. Mas, não saindo da arte, mas já saindo, você nunca desenhou, nunca fez um quadro, nada, nunca fez uma pintura? Eu fazia uma... Quando eu morava em São Paulo, eu fazia. Eu vendia bastante quadro, mas aí era desenho digital, né? Ah, tá. Eu fazia os desenhos no próprio computador. Eu tinha muito desenho naquela época. Fazia muita caricatura. No meu Instagram também tem ali nos destaques algumas caricaturas. Ainda faço, né? De presente, assim, às vezes casamento, aniversário. Eu nem vou pedir pra ele fazer minha caricatura, senão ele vai botar uma língua lá, então... Vai. Língua aruda. Então eu vou ficar quieta, porque senão, né? Eu já não tô muito boa aqui, então... Tanto é que foi uma das ideias no começo, né? De desenhar você e seu pai, não foi? Foi, não foi? Foi. Mas aí já sai do de... Da... Da pegada que ele... É, é verdade. De logo. Bom, vamos lá, então. Você também representa, né? No palco? Ou já fez... Não, ixi, isso é outra história. Então, vamos entrar na sua... Por que que eu fui contar essa história pra ele? Sorte que eu não te mostrei as fotos, porque ele não deixou. E... Eu tinha um grupo de teatro aqui em Olimpia, isso aí foi década de 90, 93. A gente tinha um grupo aqui em Olimpia de teatro, que chamava Maganos. Eu lembro disso. Você lembra porque o jornal fazia muita matéria. Ele tem guardado, viu? Tem tudo. Na época da Marilei. Ah, tá. Marilei Barsalho. Ela... Minha querida. Ela ia muito lá. A gente vivia na Casa da Cultura, né? A gente fazia muita peça de teatro. E ela ia lá, tirava as fotos, saia na... Eu tenho todos os recordes guardados até hoje. Que legal. Inclusive, tem no meu Facebook. Mas e aí, como que você começou esse interesse por... Ah, sempre gostei de arte, né? Sempre gostei de interpretar, sempre. Daí, nessa época, já tinha... O grupo Magano já existia, acho que um ano antes de eu entrar. E aí, aquela... Era pessoalzinho da escola. Naquela época eu estudava no Capitão Narciso. A gente tinha um pessoalzinho da escola e outros amigos. A gente estava ali na média de uns 10. Só que naquela época a gente... A gente... Tinha muitos... Porque não tinha uma pessoa para dar curso aqui. Então a gente tinha curso. A gente pagava um cara de Ribeirão Preto para vir aqui. Naquela época era o Davi Cabral. Tinha o Tiba, que dava aula para a gente. Tinha a Cida... O Marcos Balbo. Ele ficou uma época com a gente. O Marcos Balbo, do Café Madre. Ele dirigiu umas peças com a gente. Porque ele tinha um conhecimento bacana também de teatro. Fizemos curso de dramaturgia para escrever peça. E essa época eu fui até 96. A última peça que nós fizemos foi o Pluf de Fantasminha. A gente fez um projeto de escola, que era uma peça infantil. Fizemos... Tinha uma peça que era... Nos bastidores do Calabouço. Essa que a Marilei estava com a gente. Fazendo a divulgação no jornal. Que a gente viajou com essa peça. E tinha várias outras peças também. A Chave e a Fechadura. Tinha a Boioburra, Caminho de Belém. Enfim, fizemos várias peças. Fazia projeto de escola, animação de festa. Aí o grupo acabou. Eu fui fazer teatro em Rio Preto. Entrei no grupo de teatro lá. Do Walter Máximo. Depois que eu fiz a escola de teatro. Entrei no grupo dele. Também fiquei alguns anos com ele lá. Mas aí sim. A minha paixão mesmo é o teatro. A interpretação. Mas aí como eu já tinha feito faculdade de publicidade. Eu entrei. É arte também. Nesse ramo aí. Porque às vezes é melhor pegar o certo pelo duvidoso. E foi fazer gravação. Agora o filme que você participou foi só o Furnas Fundos. Eu participei da figuração só do Furnas Fundos. Mas você ia lá? Você fez bastante? Eu fui seis dias lá em Ribeiro. Eu achei assim. Eu não conhecia esse universo cinematográfico. Eu achei uma coisa muito legal. Fui seis dias lá. A gente chegava cinco e meia da tarde. E aí as gravações eram até cinco e meia da manhã. Foram seis dias ali. Mas eu achei muito legal. É muito bem organizado. Você fez a ponta do que? Você era garçom do barco? Ah, não. Ele não pode dar spoiler. Só? Mas só do que ele participou. Não vai morar do filme. Se ele foi garçom ou se ele foi... Não foi. Não. Eu fui o... Porque assim, eu fui os lat... Eu era um dos latifundiários. Oh! Coroné! Puseram-se de coroné lá, então. Não, os latifundiários pobres mesmo. Da cidade de Furnas, né? Então tinha... E a gente fazia, lá. Fizemos várias cenas legais, assim. Mas é, figuração, né? Sempre aparecendo no fundo, assim. E você conviveu? Chegou a conversar com os bambambam nossos que estavam aí? Quem que você chegou? Então, tinha o elenco primário, o elenco secundário ali. Não sei se é assim que fala. Me desculpa se eu estiver falando coisa errada. Mas pude conversar com o Otávio Miller. Tem aquele... O Guilherme Rodio, que também fez o... O Otávio Miller fez o prefeito. A Rosália, que é a mulher do prefeito, que é a Natália Laje. Tem o... O Capanga do prefeito, que é o Guilherme Rodio. Tem aquele outro ator que fez um fazendeiro, que é o... Que é o nome dele? Fábio Herford. Aí tinha os vampiros, que é o... Eu e o Hiberto Leão, a Elisa Volpato. O que mais que tinha? Tinha outro vampiro que eu não me lembro o nome. Mas é... Produção. Mas não dava medo, né? Os vampiros lá não dava medo em vocês, não, né? De madrugada ali... O parquinho mexia, viu? O parquinho, você sabe lá, né? Que tinha o parquinho, né? O parquinho lá o balanço, ó. De madrugada, só ali, né? Esse parquinho também é uma outra história também, que eu, uma época, eu pesquisava muito site de espiritualidade, e eu nem sabia desse parquinho, nem sabia da fama dele. E por coincidência, eu tava vendo lá, tem uns caras que trabalham com aquele Spirit Box, que é um aparelho que... Eles vieram, lembra? Só vê aqui, caça fantasma. Exatamente, que é um casal. Aí eu tava vendo lá, eu falei, ah, Ribeiro é aqui perto. Falei, nossa, que interessante. E ia estar ali, estar na praça ali da... E aí eles confirmaram que pelo aparelho deles lá, a coisa... Cata os espíritos ali. Mas é isso, fizeram um filme lá, foi feito ali na praça, porque eles foram em 30... Foram entre 35 e 40 cidades procurar um local pra fazer o filme, né? E vieram em Ribeiro e falaram, não, é aqui que vai ser o lugar. E fizeram até uma... Fizeram como se fosse uma cidade de cenográfica. Fizeram um bar ali, reformaram a farmácia, fizeram um coreto no meio da praça, reformaram a igreja. Entendeu? Eles fizeram cenas também aqui em Olímpia, né? Você sabe se eles fizeram cena no Rio Grande ou no... Não, não fizeram. Que eu saiba, não. Gravamos, assim, lá no meio da cana. Tudo ali perto, tudo em Ribeiro mesmo. Gravaram ali no meio da seringueira. Meu Deus! Tudo de madrugada. Tudo de madrugada. Madrugada. Passam a cobra lá. E é engraçado que eles não falam, né? Eles não mandam roteiro, eles não falam da história. Tá certo, pra não dar spoiler também, né? E agora, essa ansiedade agora, né? Porque dizem que só ano que vem, do meio do segundo semestre pra frente. E você tem o quê? Uns 10 minutos de gravação lá? Ah, às vezes não tem nada, às vezes nem vão aparecer. Ah! Não sei, porque tinha lá, nos três... Porque eu fui seis dias. Gravaram vários outros dias antes, né? Então, eu fiz... O que que eu fiz lá? Como era dos latifundiários, teve cena de briga. Tiveram quatro dias de cena de briga, de confusão entre os latifundiários e os bebum da cidade. Vixe! E tinha até uma empresa de dublê de São Paulo, que vieram pra fazer umas brigas mais real, né? E nos três primeiros dias tinha muito figurante. Acho que eu tinha até um cem figurante. Ah, velho, Maria! No quarto dia já diminuiu, ficou metade. Aí nos dois últimos dias só tinha quatro. Tinha só eu e outro rapaz aqui de Olímpia, o Douglas, amigo meu. Só nós dois de figurante e de Ribeiro tinha mais dois. Ah, tá. Aí acho que aí deu pra aparecer, pelo menos aqui, a minha mão, pelo menos. Você sabe o que que eles filmaram aqui em Olímpia? Porque eles filmaram aqui em Olímpia, lá na... Beneficência. Beneficência portuguesa. Foi na frente da Quarta Companhia, ali, numa casa que tem ali, não sei. Que eu saiba, eles fizeram uma alocação numa casa, que é a casa da personagem da Rosália, que é a Natália Laje, que é a casa dela. Cenas no quarto e tal. Na Beneficência portuguesa, eles usaram o porão do... Da Beneficência. Da Beneficência pra fazer o mausoléu, onde tem os caixões ali com os vampiros. Eles gravaram os vampiros, quando eles iam no... se repousar, né? Ficavam ali, dormindo nos caixões, que ficava no mausoléu, que foi gravado no porão da Beneficência portuguesa. Ah, legal. Porque ela é muito antiga, né? É. E fizeram cenas também no hospital. E eles gostaram, porque é tudo antigo, e como é filme de terror, então... Só deram uma reformadinha. Tá bom. Você já falou uma hora. Pô, vim aqui pra falar de publicidade, falei do filme. Falou uma hora de tudo aí. Tá bom? Alguma coisa que ficou pra trás, que você acha que você devia falar? Não. Acho que agora é... As pessoas que querem, eu acho que fazer um jabá agora pra Bruna, né? Ah, jabá com a Bruna! O pessoal que quer falar um pouco da tua empresa, né? Falar do teu negócio, é um espaço legal pra vir aqui e falar, né? Com certeza. E tem muita gente em Olímpia que precisa disso, né? O que não é visto não é lembrado. Não, eu aprendi uma vez na conversão com uma pessoa, não lembro quem que era, mas era... Ele falou assim pra mim, você montar alguma coisa e não anunciar, é o mesmo que você ir no cinema, piscar pra menina... No escuro? No escuro, é. Você sabe que você tá piscando, mas ela não. Você sabe o que você tem, mas a população não sabe, né? O consumidor não sabe. Então, esse foi um exemplo marcante, né? Que eu tive no meu aprendizado de publicidade e marketing, que eu sou só curioso, sou, né? Eu li algumas coisas só, mas não tenho, assim... A minha tônica mesmo é a filosofia. É estudar o porquê que... Até onde chega aqui, né? Mas tendo conhecimento de filosofia, você sabe falar de qualquer assunto, né? Então, é importante. Antigamente não tinha ciência, né? Porque a filosofia é a arte de pensar, né? É a arte de chegar à conclusão lógica a respeito de algo. Então, você... Fica mais fácil. Você aprende a refletir. Eu acho que o grande problema da humanidade é isso. É a falta de reflexão. Você pega hoje um aluno que sai do ensino médio, ele não sai com capacidade reflexiva. Porque a base da reflexão é você transformar a imagem que você recebe, né? A cognição, em símbolos, né? Em linguagem. E a linguagem que a pessoa sai da escola é muito baixa. O nível é muito baixo. Não permite que ele tenha uma reflexão não. Então, você vai na... Eles vão para a faculdade e aí tem que fazer um trabalho científico. Ou um... Como é que chama aquele de conclusão do curso? TCC. Um TCC. Eles compram. Porque como que eles vão colocar a reflexão? Porque o TCC, na verdade, é uma reflexão sobre um tema. Então, você vai ouvir a ciência, a geografia. Você vai ouvir vários atores, né? Ou atores. Vários escritores ou pensadores. E aí você forma a sua conclusão. Baseada naquilo, né? Mas você acha que a maioria não tem condição. Eu sei advogado que comprou. Eu sei médico que compra o TCC. Então, o médico não tem jeito. Porque ele tem que ler, né? Às vezes ele passa cinco, seis dias decorando. Tem muito médico que decora. Então, um livro de novecentas páginas. Então, a prova, o cara lê dez vezes. Aí ele sabe até onde está a vírgula. Na página tal. Isso, depende de mim. Só que aí, depois que ele passou na prova, o que acontece com aquele livro que ele decorou? Porque ele não entendeu. Esqueça, não entendeu. Não refletiu. Ele não refletiu. Você só grava aquilo que reflete e aquilo que se transforma. Todo trabalho científico que você faz sobre algum tema, na sua cabeça, na sua imaginação, ela se transforma em uma verdade sua. porque você conseguiu chegar àquela conclusão, né? No meu sistema jurídico, tese, antitese, conceito, né? O cara acusa, o outro defende, o juiz vai chegar ao meio termo dos dois ali, ou o entendimento dele. E isso é reflexão. É, exatamente. Você tem razão, porque todo mundo, sendo consciente ou inconscientemente, se utiliza desse método de chegar a uma conclusão lógica a respeito de tudo ter uma conclusão lógica. Se você não reflete dessa forma, você não vai entender. Aí esquece, né? Eu só tento colocar, sem ser muito incisivo nisso, porque a minha maior preocupação é não ser muito lógico, né? Porque na medida que você se torna lógica como a sua base, você esquece da sua emoção, né? Então, por exemplo, como que eu vou fazer isso se eu estudo o amor incondicional? Entendeu? E tento praticar o amor incondicional. Então, é difícil. Então, eu trabalho a lógica e a emoção para buscar o meu entendimento, a minha reflexão. Você entendeu? Porque a lógica também faz parte da gente, né? Não tem como. Para você buscar a própria razão. Não tem como. Bom, mas, pô, entrevistar é você. Ótimo, ótimo. Fala aí. O microfone está aberto. Já 12h12. 12h12, né? Até meio-dia? É, então. Você já passou 12 minutos, né? Mas legal. Gostei desse espaço aqui. Quero agradecer a vocês por ter... É um pó de pai e filha, né? É, verdade. Me sinto na família aqui, ó. Mais um para a família. Mas legal. Obrigado por esse espaço aqui para eu falar também do meu trabalho. E ter a oportunidade também de vocês confiarem no meu trabalho para fazer o logo do negócio de vocês aqui. que está só começando. Embora a Folha de Região já existe há quantos anos? 45. É, mas agora é uma revolução, né? Porque agora a gente está passando do mero tradicionalismo do papel para o digital, né? Pois é. Hoje você tem que englobar tudo. Vamos ter que prestar um monte de serviço, né? Para poder sobreviver, inclusive. Então é como se a tua filha veio para... Revolucionar. Para puxar, para dar oportunidade também, né? Eu já passei tudo para ela faz tempo, mas ela não queria sumir. Aí ela começou devagarzinho, começou a fazer o programa comigo, começou a tomar gosto pelo fuxico, né? Porque ela é a maior fuxiqueira da cidade hoje. E aí ela resolveu. Eu falei, bom, então já é teu mesmo, se vira, né? Só que é o seguinte. Ela pensa... E eu ponho ele para executar. Decide... E é o que tenho que fazer. Não está bom? Isso aí, está ótimo. Eu trabalhava duas horas por dia e o resto era ócio criativo. Hoje, eu trabalho 18 horas por dia e não tenho ócio criativo. Nem horário de almoço. Nem horário de almoço. Porque na hora de almoço tem que dormir um pouquinho, né? Porque senão como é que faz? E come depois. Um abração, meu querido. Está aberto aqui sempre que você precisar, quer discutir. Se você quer discutir, vem aqui discutir. Filosofar, né? É, vem filosofar. É, um dia em off, a gente filosofa mais, porque eu vi que você gosta desse assunto. Então, tá bom. Tchau, gente. Mais valeu. Amanhã a gente está de volta, então, com mais um Cidade em Destaque aqui nos 98,7, também no YouTube e no Facebook. Minha Barbina? Essa aqui é minha, né? Ah, lá. Essa é sua, finalmente. Ah, bom. Toma a caminha. Porque ele já está brigando comigo com a doceaneca. Faz tempo. Tem que fazer a caneca tua agora, do... Preciso. Do de papo com o Bruno, hein? Preciso. Faz uma caricatura pra mim, pra gente colocar... É só por tua língua. Fazer cês com a corneta, assim, ó. É, cornetando. Tchau, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Cidade. 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 Tchau.